Boa noite pessoal, beleza? Olha que jóia essa Gillette aqui, modelo F74. Terça de voz oitavada então, nas teclas e quinta de voz nos baixos. Esse aqui é um modelo grande então, mediu 49 centímetros, da primeira até a última tecla. Um acordeon que pesou 10,380 kg, então pesou menos de 10,5 kg. Considerado então leve para um acordeon grande, você que busca um acordeon aí para fazer show, daqui a pouco tem que tocar aí uma hora e meia, duas horas de pé ou também um baile de quatro horas, esse aqui dá tranquilamente. Tem 10 kg e pouco então, pode adquirir um instrumento como esse aqui. Terça de voz oitavada, temos aqui sete registros, né? Sem repetir. Basson, bandoneon, o órgão, o máster que é o harmônio, depois o clarinete e o bué e o piccolo e também o desbuche aqui na lateral. Quatro registros nos baixos. Fole preto, né pessoal? Olha que lindo o fole aí, tchau. Esse acordeon é todo original, né? Um acordeon aí que foi todo polido, né? Limpo também, fizemos uma revisão completa, se tinha algum risco não tem mais, a gente faz todo um polimento e entrega o acordeon como se tivesse, como se fosse novo. Apesar de ser dos anos 70, né? Um acordeon que está em estado de novo, tá ok? Vamos ouvir então a voz desta acordeonita, começando pelo master. Que vozeirão que tem, hein? E aí E aí E aí E aí Quem conhece a Juliette sabe, né? Que tem uma voz muito forte, né pessoal? Então é isso aí, né Tchê? Olha aí, ó Separei agora aqui as vozes, um registro ba-som, que é a voz mais grave. Veja aí, ó E aí 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 Agora o som do órgão, que é o basson mais o piccolo. Cláudio Netto. 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 e ó vejam as músicas aí e são dez músicas né bom então se prepare venha venha para o nosso encontro aí tá ok pessoal pode chegar pela manhã né traz a família junto também teremos a feira desde desde sexta a gente vai ter também uma exposição é uma feira e eu também estarei expondo as cordonas lá se quiserem me conhecer pessoalmente também me visitar lá na feira estarei desde sexta feira tá ok desde o dia 12 então né de abril e almirante da manhã do sul que é uma cidade vizinha de carazinho fica 25 quilômetros daqui tá ok já está convidado e a tarde começando às duas horas então nós tocaremos né estarei no palco conduzindo né vocês aí para tocarmos no conjunto essas dez músicas tá ok terá sorteio de vários brindes inclusive acordeões também acessórios captação compareça tá ok o almoço para os gaiteiros é é de brinde também né fazendo inscrição você vai ganhar ficha para o almoço ganhar almoço também tá ok e essa música mercedita será a quarta da finalista hein olha aqui agora temos o som do piccolo som do piccolo e esse aqui é o master então né tá aí então a baita acordeão né Juliette f74 você que busca esse modelo entra em contato meu nome do whatsapp está aí clica nesse link azul visite o site veja todas as fotos né detalhes desse acordeão aqui também o preço tá ok temos vários o pilarmônico titano esse é o ciola escandale civi figli também a melodiana strada vox esse é o senhor né cada vez mais selecionando as cordeões para te oferecer somente isso acordeão né os melhores acordeões né tá vendo todos uma revisão muito bem feita né pronto para tocar beleza não é para encerrar então tchau a 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